E aí turma, para fechar essa trilogia do Alckmin, eu fiz esse nível hard, que eu vou colocar as funções que realmente sejam úteis. Para quem não viu o vídeo anterior, está na descrição, e fiz uma playlist também com os três vídeos que estão na descrição também. Algo que eu falei lá no primeiro vídeo, eu quero que vocês entendam o comportamento, que é essa parte aqui inferior. Quando clica e vai arrastando para sentir os presets de cada timbre. Reparem que na direita, todos os parâmetros vão mudar à medida que eu for mexendo esse foco. Olha só, eu vou tocar aqui uma coisa. Vou mexendo. Reparem todos os parâmetros, o delay mexendo, cutoff, ressonância, reverb, tudo, 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 ataque, release. Então, o legal, a dica é, para quem for pensar em ajustar esses parâmetros todos, que são complexos, ache um timbre que está próximo do que você quer, isso por exemplo. E a partir disso, vá fuçando em cada parâmetro para ver se realmente, por exemplo, eu quero esse som com alguma outra opção, porque lembrem que eu falei, né, que isso que nós estamos escutando é a somatória de vários sons. Se eu for nesse local aqui, ó, crossfade AB, e embaixo, crossfade CD. Se eu colocar na esquerda, é um dos samples que tem lá. No B aqui na direita, lá embaixo, na esquerda, e na direita. E no meio, esses quatro sons ao mesmo tempo. Então, aqui é um lugar muito interessante. Para achar algum timbre, olha que legal. Ah, para quem estiver notando que minha voz está diferente hoje, é porque eu estou gravando com um microfone dinâmico. Quem tiver notado, parabéns, está com um bom ouvido. E na direita aqui, eles colocaram para ajustar o efeito. Não tem que entender muita coisa, não, na minha opinião. É fuçar e procurar o som que quer. Ó, gostei demais. Ok? Então, dessa parte inicial, que é sobre a fuçança, achem um preset que vocês gostem, e vá mexendo em cada parâmetro, e tentando entender o que ele está fazendo com o som. Um vídeo com passo a passo de como chegar em cada som, é, na minha opinião, impossível. Ele já tem 3.417 presets. Então, dá muitas possibilidades. Montar os sons do zero, depende de muitas coisas, né? Quem sabe um dia, depois que eu tiver aí milhares de vídeos no canal, eu posso fazer uma série sobre o Elk e me aprofundar mais. Vamos lá em cima agora no Advanced. Para aí sim, vamos ver esse modo avançado do Elkmin. Eu vou explicar também um pouco mais rápido sobre cada um. Como eu mostrei lá no primeiro vídeo, a mesma coisa. O som A, o som B, o C e o D criam essa somatória. Para trabalhar cada som desse separado, aqui na esquerda onde está escrito global, é só clicar embaixo na letra A aqui, que vamos mexer só nesse som A. Inclusive, eu vou deixar ele solado. Vou segurar o Option, clicar em cima da letra A, vamos escutar só ele. E cliquei lá no A, na esquerdinha. Aqui dá para fazer alguns ajustes, caso vocês queiram trabalhar esse som. E eu vou aproveitar para falar um pouco do geral. Olha, o volume dele, o Pan, que é se ele vai estar na esquerda ou na direita. E algumas outras coisas que eu vou sugerir que vocês fussem nesse primeiro momento. Ok? Mas aqui na direita, onde tem essa waveform, essa onda sonora, digamos assim, desenhada, dá para definir o ponto que vai começar a tocar ela. Lembrem, como é que isso funciona? Alguém foi lá e gravou esse som. Isso é um sampler. Um sample. Tudo bem? Só que a gente não precisa escutar ele sempre começando do segundo zero, não. Eu posso mudar a localização. Para isso, na esquerda aqui tem esse Start. Olha, eu vou mudar a localização para a gente começar a escutar ele do meio. Agora, começar a escutar lá do finalzinho. Agora, bem no finalzinho. Muda bem o som. Lá do início, tem mais ataque, né? Então, é algo interessante para dar uma pesquisada. Cada som tem essas opções. Fussem e sejam felizes. Vamos voltar para o global lá em cima. E vou abrir todos os sons, os quatro. Ok? De forma global aqui, esses filtros na direita são interessantes também para entender que são efeitos, né? Tem aqui essa primeira opção de cima e a opção embaixo. Eu quero que vocês entendam se eu deixar novamente só... Vou deixar o último som aqui, o D, ativado. Essa opção que está aqui embaixo, F1 e F2, é o efeito 1 que está lá em cima e o efeito 2 está embaixo. Tá? Onde eu estou selecionando aí, ó. Tanto que se eu mexer aqui, por exemplo, no cutoff. Ou na ressonância, no drive. Na ressonância agora. Estamos ajustando esse efeito que está indo para todos esses sons. Entendeu a complexidade? E cada som desse tem como mandar para o efeito 2, para o 1 ou no meio do caminho. Um pouquinho dos dois. Voltei só para o D aqui. Ó. Estou alternando entre o efeito 1 e o 2. Isso pode ser feito, inclusive, em automação. em uma composição, tipo... Um parâmetro faz tanta coisa, né? É muito legal. E, na direita, tem aqui algo bem simples, que é o master, é o volume geral dessa somatória. Pan, da mesma forma, é o pan do todo, né? Se eu quero todo mundo para a esquerda, para a direita, ou no meio mesmo. Para voltar para o default, lembrem, segura o option e clica. Volta lá para o padrão, que é o 0% ali. Na direita, para mexer na afinação, ou mexer em tom, semitom, ou micro afinação, na direita. Super prático. Embaixo, também pode ser muito útil, são os voices, a quantidade de vozes que dá para tocar ao mesmo tempo. pensando assim, é mais fácil. Se eu colocar aqui na direita uma voz só, se eu toco a nota Sol e continuo pressionando o Sol e toco o Ré, Sol, Ré, o Sol parou de tocar. Porque só reproduz uma voz por vez. Isso é interessante, dependendo do que vocês quiserem. E para a CPU é maravilhoso, força muito pouco o computador. Se a quantidade de vozes colocar no máximo 32, só depois de tocar 32 notas que a primeira vai parar de existir. Não dá nem para perceber. Apesar que tem como adaptar esse comportamento aqui, embaixo aqui, por exemplo, eu vou deixar duas notas só lá em cima. Toquei o Sol e o Ré. Quando eu toco o Mi, o Sol parou de existir. É bem difícil perceber isso, tá? Eu vou tocar assim, Sol, Ré e Lá. Lá em cima. Reparem que o Sol grave para de soar. Mas ele parou de soar, mas eu continuo pressionando ele aqui no teclado. Se eu colocar aqui embaixo, nessa prioridade, colocar essa opção de baixo. Inverte. Eu toquei Sol, Ré, Lá. Ele fez o oposto. Ele preservou as duas notas de baixo e eliminou a última que eu toquei. Enfim, tem que saber como usar isso. E tem outros algoritmos aqui, tá? Mas o que faz mais sentido é esse de cima. Não vou perder tempo nisso. E mais na direita aqui, que pode ser interessante também, esse Glid, que está escrito aqui. Se for usar esse efeito, por exemplo, com uma voz apenas, um voice. Isso aqui, Sol, Sol, que eu vou tocar. Eu continuo pressionando o Sol e toco o de cima. Daí, esse glissando. Se eu coloco no 100%, ele vai bem lentinho. É um efeito legal. Toquei o Ré grave e foi subindo devagarinho. Então, desse modo avançado, esse painel de cima é muito interessante de dar uma mergulhada assim. Recomendo. No restante, o que eu recomendo mesmo é esse lugar que está aqui, o A-H-D-S-R, logo abaixo. Que é para alterar. Attack, Hold, Decay, Sustain, Release. Tudo bem? Isso, como eu disse, eu acho que no vídeo anterior, depende do material sonoro. Basicamente, vai afetar a duração do som em determinados pontos. Ataque é quando vocês tocarem a nota. Por exemplo, o Sol. Se eu começo a aumentar o ataque aqui, a gente vai perder essa precisão. Ele vem com esse Fade-In. E sequencialmente, isso, eu não vou perder muito tempo com isso, porque depende do som, vocês têm que experimentar. O Hold é na sequência a próxima informação que tem, vai sustentar um fragmento desse som. O Decay, o que tem um pouquinho depois, o Sustain, quase o final do som ali. E o Release é, como eu disse, eu acho que no último primeiro vídeo, quando solta a nota se esse som vai continuar suando ou não. Se eu colocar o Release no máximo, eu soltei a nota e continua suando. E como eu já comentei, ataque e Release no dia a dia, onde vocês vão sentir maior diferença quando alterar. Tudo bem? Aqui embaixo, na direita, também dá para alterar essas coisas de uma forma mais simples, mas aqui, nesse modo avançado, dá para alterar de um jeito bruto. Certinho? E agora eu vou mostrar como se ampliar um som, jogar aqui dentro e afetar ele, alterar ele. Aí é mais interessante na prática do que ficar mergulhando em tantos efeitos aqui e tudo mais. O que eu vou fazer é algo bem simples. Eu vou criar um canal de áudio com atalho, Option, Command e A. Criou um canal de áudio. Inclusive, eu vou começar a usar mais atalhos, tá gente? Tem pessoas que assistem que têm dificuldade visual ou deficiência visual ou dificuldade motora e atalhos facilitam muito. Então, eu vou pegar pesado nos atalhos no que eu puder a partir de hoje. E fica um abraço aí para todo mundo que está seguindo com as suas dificuldades e facilidades. Não deixa de estudar e aprender. Fico muito feliz com isso e é assim que tem que ser. Então, para ativar esse canal de áudio, eu vou apertar Ctrl R. Está ativo. Minha voz está chegando lá pelo microfone do Mac. Vai chegar com som feio e vou gravar apertando a tecla R. Cantei uma nota desafinada, mas não tem problema. Com esse som gravado, eu simplesmente vou aumentar um pouquinho o volume dele. Na esquerda, eu vou em Region, depois em Gain e aumento aqui com o mouse um pouquinho para essa Wave ficar maior, para ter mais som. Tudo bem? E agora, aquela opção da direita lá no topo, só clicar nela para abrir esse Project e ver esse som aqui gravado, que foi gravado em 48.000 Hz, 24 bits. Abri o Alchemy. Aqui no Alchemy, lá em cima, vou clicar em File e clicar nessa segunda opção. E agora, abri o preset puro do Alchemy. Vou pegar aquele som que eu gravei e que eu nem escutei como é que ficou. Cliquei e vou arrastar para dentro de qualquer slot aqui. eu vou arrastar para esse slot A. Tem várias formas do Alchemy entender esse som e o que importa para esse vídeo é essa opção de sampler. Nós vamos sampliar isso. Quer dizer, eu sampliei isso e a partir desse som original nós vamos afetar ele. Joguei para dentro. Automaticamente, vou voltar aqui para o canal midi. ele já joga essa nota que eu cantei para o meu teclado. Vou tocar a nota Ré. Jogou isso. Foi engraçado, não tinha que tocar o Ré mais grave. Fá. Fá sustenido. Então, minha voz já foi ampliada e eu posso fazer até acordes aqui. E vamos agora ajustar esse som para dar uma melhorada nele, para processar ele. Agora é o quente do Alchemy. Nós vamos clicar aqui na letra A na esquerda e agora nós vamos editar esse som dentro do Alchemy. Na direita aqui é só clicar em Edit. Lembrando que eu só fiz algo aqui para explicar. Nem coloquei nome no arquivo e tal. Clicar em Edit. E agora, aqui embaixo onde tem essa wave desenhada, clica na esquerda e arrasta para onde vocês quiserem que o som comece. Eu quero que comece bem no inicinho. Se eu colocar do meio, vai tirar esse ataque do Tó, Tó. Ó. E achei bem interessante. Ou nessa parte mais do final. Foi o que eu achei mais interessante. Então, com um som que eu sampliei, eu consigo gerar vários diferentes. Só definindo onde vai começar. Vamos naquele lugar lá no final. E também o final onde que vai acabar esse som. Vou acabar bem no finalzinho aqui onde tem algum desenho. Tá? Se quiser dar zoom, é o zoom tradicional do Logic mesmo. Quem usa trackpad é só abrir com dois dedos. E tal. Mas nem precisa ficar dando muito zoom, É só tocar. Interessante. E pra não ter problema de estalo, tem que ter um pequeno fade no início e um pequeno fade out no final. Então, na esquerda aqui tem várias coisas que dá pra alterar, mas eu vou mostrar isso que é o mais importante. Aqui embaixo tá escrito left, que é o fade in da esquerda, e right, que é o fade out da direita. Vou colocar 10, o número 10 aqui, vamos ver o que acontece. Um preset interessante aqui é manter 10 de left e 10 de right. 10 na esquerda de fade in e 10 na direita de fade out. E com isso ampliado, vamos sair dessa edição na direita, clica no X e vamos aqui naquele mesmo lugar que eu tava mostrando o A-H-D-S-R Ataque, Hold, Decay, Sustain, Release. Vamos mexer no Ataque. Vou aumentar o Ataque. Mais. Legal, né? Tira aquela pá, pá, aquela pancada inicial. Mexer no Hold, vamos ver se vai alterar alguma coisa. Tirei totalmente o Hold, coloquei totalmente. não mudou nada, vocês perceberam no ouvido? Por causa do tipo de som que eu tenho ali. Decay, vou mexer, tirar tudo, colocar tudo. Mudou quase nada. Sustém, aí sim. Vou tirar tudo a um determinado ponto ali. O som morre, né? Inclusive, achei bem interessante. Olha que legal. Sustém no máximo. Vou deixar ele no mínimo, porque eu gostei. E o Release é aquela sobra do som. Depois que a gente solta ele, né? Vou deixar no máximo. não dá nem para perceber tão bem que é a minha voz, né? Estou tocando acordes aqui. E ao invés de mostrar como fazer vários efeitos e como organizar o Alchemy para alterar todos de forma automática, eu vou mostrar como que a gente pode fazer de forma simples. colocar cada efeito dentro do Alchemy como se estivesse mixando dentro do Logic mesmo. Na esquerda, lá embaixo, Effects, Efeitos. E vamos adicionando, olha. Primeira coisa, vou apertar 1, vou procurar um efeito aqui de distorção. Distortion. E vou mandar a primeira opção para cima para escutar o som. Já gostei. Ou seja, essa distorção trouxe um ruído, né? Está desfocando mais ainda do som original, que é o que eu quero. E lembrem, estamos mexendo em um som. Dá para somar quatro. E na segunda opção aqui, ativar em On, vou procurar um outro efeito. Vem aqui em Reverb. Essa primeira opção de Reverb, vou dar uma escutada nele. Bem interessante, um Reverb com seis segundos de duração e já veio com um preset mágico. Vou aumentar mais ainda esse Time para 14 segundos. Só que agora, eu arrependi, ao invés de deixar aquele sustento em curto para o som cair rápido, eu vou deixar ele no máximo. E o Hold eu vou deixar no máximo e o Decay também para ver se afeta algo. Afetou. E agora, na direita aqui no Reverb, voltando nele, tem a Mix do som seco com o som do Reverb no máximo aqui. eu vou deixar no máximo. Olha que bagunça que está virando, bagunça legal. Vou colocar mais um efeito On, clica na setinha da direita. Dynamics, que é compressor. Vou colocar esse compressor de baixo, que é Vintage. Vamos ver o som dele. Input Gain. Vou aumentar para ver. Vai entrar mais som no compressor, obviamente, ele vai começar a comprimir um pouco. Vou voltar naquele primeiro efeito de distorção e vou reduzir a quantidade para não ter tanto ruído. Lembrando que é bem parecido com o Live, o software. Então o primeiro efeito que é distorção está aqui, o segundo que é um reverb está na sequência e o último compressor. E para fechar, eu vou colocar aqui por último o que nem é comum, mas foi a forma que eu fui construindo o som, um ecolizador. Então clica em On para ativar o slot e vamos em Filter nessa última opção, ecolizador de três bandas. E aqui tem as frequências básicas, 180 que é grave, 1500 é um médio e 10000 que é bem agudo. Vou tocar um pouquinho. Vou subir muito o agudo, então no knob de cima vou aumentar. E vou aumentar bem o grave também, está na esquerda. Deixei ele quase embolado, vou tirar um pouco do agudo e vou tirar muito do médio. Ok, cheguei num som e esse é um caminho muito interessante para trabalhar com alchemy profissionalmente. E para quem quiser aprofundar, eu deixo na descrição uma sequência de vídeos de um canal que se chama Music Help Tech Guy, que é um canal muito foda. Para quem não souber inglês, eu acho que mesmo assim vale a pena ver porque é muito visual e para quem tiver dificuldade visual, os caminhos que ele faz alterando os sons dá para entender bem e ele fala bem o nome de cada função. Afinal de contas, o logic que a gente usa também tem muita coisa em inglês. Então dá para pegar muita coisa. e esse canal inclusive tem vários vídeos legais não só do logic mas de várias coisas eu deixo a dica aí. Sempre é importante ver vídeos às vezes com o mesmo conteúdo em canais diferentes a gente absorve de outras formas. Eu sempre vejo os vídeos desse cara e eu acho muito bom. Eu não sei o nome dele. Music Help Tech Guy é o jeito que eu conheço ele. Fica a dica aí. E uma coisa importante nessa sequência de vídeos dele tem uma forma muito legal que ele insere uma fotografia dentro do Alckmin e o Alckmin interpreta essa fotografia a partir de algo que se estocam. É um negócio muito doido assim. Nem sei se eu achei tão fantástico o som mas existir isso dentro do Alckmin eu achei muito legal. E para fechar eu vou fazer uma propagandinha que legal hoje nós lançamos no canal Audio for Singers canal meu em parceria com a cantora Isabela Bretz um vídeo ensinando a usar interface de áudio ou microfone USB a gente pegou como exemplo o Zoom H4 para dar aula usando Skype Google Duo ou Zoom não só dar aula fazer reunião essas coisas usar microfone externo e é assim ficou bem didático eu vou deixar na descrição também esse vídeo hoje está cheio de descrição esse canal o Audio for Singers focado em conteúdos relacionados a voz para cantor ou para qualquer pessoa produtor que precise sempre de lidar com a voz aos poucos a gente está alimentando conteúdo lá complementar a esse canal aqui eu acho que é bem interessante para quem tiver curiosidade eu estava até replicando alguns conteúdos aqui e lá mas eu decidi parar com isso lá vou ter conteúdos próprios e aqui outros conteúdos diferentes tudo bem valeu galera eu sei que eu poderia ter aprofundado mais nesse tutorial mas eu acho que ia perder um pouco o foco do canal que é falar várias coisas com muita frequência fazer três vídeos sequenciais por isso que eu fiz um dia atrás do outro eu já acho que foi quase um pouquinho demais eu estou fazendo aqui aos 45 do segundo tempo daqui a pouco está online para vocês um abraço e aí Obrigado.